6 da tarde em São Paulo, 11 da noite aí em Múrcia. Você tá em Múrcia mesmo, Tainan? Seja bem-vindo. Tô em Múrcia, Múrcia mesmo. Obrigadão pela paciência, né? Domingão, 11 da noite aí, pô. Depois de tanta correria de Copa do Mundo, mudança de time, estreando, jogando. Ter essa disposição, agradeço demais você ter topado aí. Do nada, tranquilo. Estamos aí abertos e eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aí. Agora, vamos falar disso também de mudança de time. E você vê num clube que tava numa onda absurda, né? Como é que essa mudança de um mercado que tem um esporte que também fica tão forte, um esporte com grandes conquistas, pro mercado que eu acho que é o maior de todos, né? E num time também que tem uma pressão, né? Cara, eu vim, né? Como eu falei na entrevista, na minha apresentação do El Pouso aqui, eu vim em busca de alguns objetivos, por desafios, né? Tenho uma personalidade muito forte. O El Pouso é uma equipe grande e tá há muito tempo sem ganhar um título de expressão aí. E fizeram um projeto muito bom que me eludiu e me deixou muito contente. E vim pra isso, pra somar, pra poder voltar a dar alegria pra esse povo, pra essa empresa, né? O El Pouso, que é muito grande na Espanha, esse clube. Então, eu vim mais com esse propósito mesmo, de voltar a vencer, dar título pra torcida e pro clube. E falando do esporte e Benfica, assim, né? Cara, todo mundo sabe da grandeza, né? Dos dois. Claro que pra mim o esporte sempre vai ser maior, né? Mas, cara, a mudança, assim, eu vi no jogo de ontem. Uma equipe do Xota, que teoricamente não é tão grande, mas fez um jogo muito qualificado contra a gente, dentro de casa. Então, acho que essa é a principal diferença aí. E da Espanha e Portugal, assim, que a liga da Espanha é muito forte mesmo. E qualquer jogo, se a gente não tiver ligado, não der nosso máximo, não der 100%, a gente não vai conseguir sair com três pontos. O que é que, em Portugal, o nível era bom, mas era muito polarizado, né? Então, é... Você sabe que no fim, os dois devem chegar na decisão, né? Exatamente. Foi outro assunto que eu comentei na minha apresentação aqui no El Pouso, que, querendo ou não, você sabe quem vai estar nas finais lá da Liga Placar, né? Em Portugal. E aqui já é bem diferente. Então, essa é uma das principais diferenças, assim, de uma liga pra outra. É, a pressão é outra. Você tem dois aí que estão sempre também disputando com vocês. Vira e mexe, surgem mais, porque é o mercado que tá todo mundo olhando, né? De verdade. Como atleta, acho que te puxa a subir o nível, então, a desenvolver mais ainda, né? Realmente, realmente. Tô muito ansioso, né? Pra dar continuidade no trabalho. Ainda é tudo muito novo pra mim, mas tô com ansiedade lá em cima. Eu quero dar o máximo todo dia pra, se Deus quiser, conquistar tudo que eu almejo aqui no El Pouso aqui. Ah, bem legal. E, bom, eu aqui no canal comecei a falar com alguns atletas, é um canal de YouTube, pelo menos, com alguns atletas de futsal de um tempo pra cá. Dei uma pausa justamente por causa do Mundial, que é um evento aqui. É marcante pra caramba, não tem como... Tentar falar com o atleta no meio do evento, acho ruim. Nem todo mundo vai topar e, de repente, vai estar nem com a cabeça. Devia estar com a cabeça no jogo, até. Mas tem muito brasileiro também, até o caso, né? Digo, você com a camisa em Cazaquistão, um time que, historicamente, Cazaquistão, Azerbaijão, tem alguns times que tem bastante brasileiro representando o time. Qual que era a expectativa da seleção? Como é que foi pra você? E até... Bom, depois eu faço outra pergunta em cima, mas... O que era a ideia da seleção? Você achava que ia chegar onde chegou o desempenho que é o Botano? Então, a gente tem ciência, né? O Cazaquistão vem, cada ano, subindo o nível do futsal, né? Na liga lá em si. E os Cazaquistão em si também, a nova geração que vem aí, tá jogando futsal legal, futsal maneiro, bonito de ver. E a gente já tinha ciência que a gente poderia chegar, já era o nosso objetivo principal, chegar entre os oito, né? E depois daí, batalhar por algo a mais, que era também um dos objetivos, mas passo a passo, a gente ia conversando sobre isso, né? Mas a gente tinha ciência que a gente poderia chegar. O Cazaquistão, cara, eu tenho que agradecer muito por ter aberto as portas pra mim, né? Me deu a oportunidade e, através daí, apareci pro cenário mundial do futsal. E, bom, o... Cara, esse mundial foi... Ainda tá difícil de assimilar, né? Porque perdemos uma semifinal pra Portugal, que saiu campeão. No detalhe. No detalhe. E esse é o futsal, né, cara? Esse é o futsal. Se a gente não tiver concentrado, ligado até o final, cara... Infelizmente, a bola vai punir. No final, a bola vai punir. Né, futsal é cruel mesmo, que acompanha bastante. Sabe que por segundos, mesmo que o jogo para, aquele segundo é o Bayern, né? Então é... É complicado, né? É complicado. Foi igual ontem também, né? A gente bem no jogo. Por duas vezes, a gente com dois gols à frente. E, infelizmente, a gente acabou por perder bastante chance de gol. E, no final, tomamos o gol de goleir linha e só fomos em parte. Agora, é... Você fala que foi difícil de engolir. Claro que perder sempre é ruim. Perder desse jeito num momento importante é difícil. Mas o resultado, de uma maneira geral, foi muito bom, né? Sim, pela história, né? Do futsal, do Cazaquistão, né? Primeira vez entre os quatro colocados. Então, para isso, para a gente foi muito gratificante. O povo cazaque, né? Por a federação do Cazaquistão. O povo começou a entender mais o que é o futsal. Gostar mais do futsal. Então, é nisso que a gente tem que se apegar. E levar as coisas boas também. Continuar o trabalho. Tem o europeu agora, já em janeiro. Em Amsterdã. Então, é pegar o que a gente fez de bom. E também organizar o que a gente fez de ruim. Para não errar mais. E tentar minimizar os erros. E em Amsterdã fazer um belo campeonato. E a gente sonha com o título. Sim, é. Então, acho que depois de um evento desse, você vê. Pô, dá, hein? Não que seja fácil. Mas existe a possibilidade real, né? Exatamente. Se tem a possibilidade, por que não sonhar, né? Por que não acreditar que dá, né? Bom, impressão eu vi que você gosta, né? Uma impressão que permita conseguir coisas grandes. Então, uma coisa que eu falo muito aqui no canal. Até comentei contigo fora do ar. É que, pelo menos, partindo do início do futebol de campo. Eu gosto sempre de falar do pessoal que tem essa experiência fora do Brasil. Que vai muito além do esporte. Experiência de vida. Tudo. de oportunidade que surgem. E, pô, você sai do Brasil cedo. Você fala do... Da casaquistão que abriu o mercado. Que no futsal, o Kairat é uma puta potência, certo? Agora, você não vai no Brasil direto para o Kairat, né? Não. Deu uma voltinha aí no mundo. Deu uma voltinha no mundo. Então, como é que foi? Eu fui para o Kairat através do Iguita, né? O nosso goleiro. Ele é brasileiro também, né? Como a maioria sabe. Conheci ele em Dubai, num torneio. Na época, eu estava jogando no Irã. E acabamos conhecendo lá no torneio. Ele gostou muito. Eu joguei no mesmo time que ele. Gostou muito do meu futsal. E acabou indicando, sim, né? Para os diretores, para o treinador, para o Kakao. E aí, acabaram que me contrataram. Caramba, foi mais por causa de... E olha só, eu já falei com alguns caras no Irã. E eles falam, gente, futsal é uma loucura no Irã, né? É uma loucura, uma loucura, tipo... Iraque, Irã. É apaixonado por futebol, mas no Irã, futsal, qualquer canto, os caras estão jogando, né? Tipo, como é que foi essa experiência? Exatamente. Cara, foi uma liga super competitiva. Eu fiquei abismado com a qualidade dos iranianos. Claro, não vou comparar com a Espanha, né? Porque é difícil comparar, mas é na mesma pegada, assim. O primeiro perde para o último. Sabe, todo jogo é complicado. Todo jogo tem que dar o máximo. Tem que estar super concentrado, porque o último vai te roubar ponto. Então, cara, com experiência de vida muito bacana. O país em si é difícil de se morar, né? Tem a sua cultura, um país muito fechado. Suas ideias. Mas a liga em si, para mim, me engrandeceu muito. Me fortaleceu muito. Aprendi muita coisa lá também. Agora, você imaginava... Porque eu falando muito com jogador de futebol, eu vejo o pessoal falando de... Pô, tem sonho de jogar na Europa, tem sonho de jogar no exterior. Você passou por clubes muito importantes aqui no Brasil cedo. Mas você tinha essa cabeça de sair do Brasil também? Porque a liga futsal, pelo menos no Brasil, em clubes grandes, é muito boa, né? Eu sempre sonhei muito grande, né? Até meu próprio cunhado, ele joga na Tailândia campo. E ele sempre falava, cara, um dia tu vai jogar no Barcelona, não sei o quê. E esses sonhos de criança, assim, né? E eu sempre sonhei muito grande, sempre tive uma personalidade muito forte. E sempre fui muito aguerrido, muito... Sempre soube o que queria. E o pensamento sempre foi esse. E cada lugar que eu for, eu vou dar o máximo cada dia para poder melhorar cada dia e aparecer. E quando abrir oportunidade, quando tiver oportunidade, está preparado. E esse sempre foi o pensamento. E, claro, a gente sonhava, mas não imaginava estar aqui, né? Sabia da dificuldade também. E hoje estou aqui, estou desfrutando, quero desfrutar cada dia mais. E estou muito feliz de chegar até aqui. Mas, como eu te falei, né? O sonho é muito grande. Não quero só chegar aqui, eu quero ganhar. Quero deixar meu nome aqui na Espanha. E é isso, o pensamento é esse. E, bom, mas ainda voltando um pouco. Você falou de Irã. Tem muito brasileiro jogando no Irã, futsal? Na época, no ano que eu joguei, tinha dois da minha cidade, de Blumenau. O Moreno e o Lucas. Jogavam no time do Esfahan, do Guit Passan. Que eles foram campeões e a gente foi vice. No meu time tinha eu e o meu compadre, que foi ele que me levou para o Irã. O Belo, que é de Imbituba. E no Dabiri, que era o time da mesma cidade que a gente e era o nosso rival, tinha o Greuto, o goleiro, que joga no São Paulo hoje. E o Genaro, que é de Ceará. E era isso. Na época que eu estava, mas lá já passou Cício, Gé, João Batista. Já passou bastante brasileiro lá, já. Você já tinha ideia de que indo para o Irã já ser uma plataforma, às vezes, mais fácil chegar a outros mercados que direto do Brasil onde você estava? Ou foi mais uma coincidência, uma obra da casa mesmo, que você disse que... Acreditava que sim, porque o João saiu do Irã e não sei se ele foi direto para o Barcelona ou ele foi para o Palma, na Espanha, depois foi para o Barcelona, algo assim. E eu, ele é de Florianópolis, tenho uma amizade com ele. E eu pensei, pô, pode, né, posso trilhar o mesmo caminho que ele. E coincidiu que não foi o mesmo caminho, mas foi parecido. Fui para o Karate, né, jogando uma UEFA e aí foi abrir o leque para mim e foi assim acontecendo naturalmente depois. Caminhos distintos, mas passando em grandes praças, né, tipo... Hoje, já conhecendo quase, tipo, passou pelas principais todas as grandes praças. Como é que você se vê hoje como atleta, claro, tem esse desafio enorme que agora é no El Pozo Mússia, que já passou dos brasileiros também, tem essa pressão que você falou, né, você tem dois grandes que vai e se vacilar perde qualquer um outro. O que você projeta? Cara, como eu estava conversando... Além do europeu aí que está chegando aí, né, mas digo... É, como eu conversei com os outros brasileiros aqui, com o Felipe, com o Rafa, com o Léo, com o Gadeia, que a gente precisa ganhar, né, para... Para ser lembrado, a gente precisa ganhar, não adianta ficar em terceiro, quarto, ou... Que não é ruim, mas é duro, né, que é o time que quer ganhar, né, nem todo mundo tem essa chance. Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa ganhar, a gente tem que vir para cá, ganhar título e marcar nosso nome na história do clube também, porque faz muito tempo que não ganha. Então, o pensamento é esse, é cravar nosso nome na história do clube e pronto. O pensamento é esse, não tem que fazer de tudo para ganhar mesmo. E bom, essa é uma liga super competitiva, esporte interativo de uma época transmitia, mas quem acompanha o futsal gosta de acompanhar. Meu, eu fico curioso, você que jogou uma Copa do Mundo com muito destaque, e uma Copa que teve visibilidade de canal aberto aqui no Brasil. Você sentiu o impacto disso, mesmo estando na Lituânia? Como é que foi isso para ti? Cara, senti, senti, sentimos, né, todos nós sentimos, né, todos os brasileiros que jogam em outras seleções também, né, temos nas superpotências aí na Rússia, temos três brasileiros também, na Espanha tinha brasileiro, não esse ano, mas sempre teve. Todo lugar tem brasileiro, né, cara. Então, cara, a gente, pô, quando eu vi o Marcelo Correge lá no nosso hotel e fazendo entrevista, e cara, foi sensacional, sensação indescritível mesmo. Todo mundo, meus amigos, família, amigos de familiares meus que estavam na Paraíba, no Rio de Janeiro, quase todos os estados do Brasil aí mandando mensagem de apoio, que estavam, né, estavam nos acompanhando, cara, foi um impacto muito grande, uma sensação muito boa mesmo. Só quem passou que sabe como é que foi, e temos que agradecer também, né, porque isso engrandece o futsal, a gente precisa disso também, a gente, uma coisa leva a outra, né, hoje, graças a Deus, tinha muita gente que não entendia do futsal, e hoje começou a assistir o futsal, acompanhar mais porque gostou, né, então a gente tem que agradecer essa transmissão que teve, esse impacto grande aí na televisão, e espero que continue e não pare por aí, né. É, porque o Brasil já tem uma liga muito bem estabelecida, tem um potencial relativamente fácil de expandir e ficar ainda mais forte, né, mas aqui no canal, como eu falar do esporte em si, ou seja, do futsal, do futebol de campo, ou até outros que eu vou incluir também, com a bola nos pés, eu costumo falar que no Brasil as meninas jogavam muito handball, e quando chega no adulto, quase no adulto, se perde isso, e todo mundo no Brasil, de certa forma, começa jogando futsal, né, o potencial é fácil. Eu acho que é o esporte mais, eu acho, não, né, eu tenho certeza que é o esporte mais praticado no mundo, né, porque todas as escolas, né, já ensinam pra jogar futebol, não, não tem um campo de futebol na escola, é uma fase de futsal, né, então, já começa desde pequeno mesmo, e, cara, até hoje eu não entendo por que o futsal não é olímpico, É, tipo, qualquer país que eu faço isso, né. Tem essa briga aí, né, essa, tão, é incompreensível isso aí. Ó, pergunta aí de gente que tá acompanhando, você acha que, mas ainda assim, você acha que a Liga do Brasil tem chance de crescer mais ainda? Tem, tem, com certeza, eu acho que já dei um passo a mais nessa transmissão aí, no site da LNF, da LNF aí, né, mas eu acho que, pô, a transmissão no YouTube ia dar um up aí a mais, porque tem acesso, todo mundo tem acesso ao YouTube hoje em dia, então, acho que todas as ligas do mundo aí deveriam, né, mostrar o seu trabalho, mostrar os seus jogos no YouTube. É, o pessoal começando a ver que tá dando pra monetizar aí, já teve NBA ao vivo aqui, tem, tem um monte de jogo ao vivo de outros esportes, você vê que isso faz a coisa crescer, né. É, faz, faz, porque tem que aparecer, né, tem que aparecer, pra crescer, eu acho que tem que aparecer, quem não é visto, né, lembrado, então, tem que, tem que ter alguma forma aí de mais fácil acesso pra todo mundo assistir, e eu tenho certeza que quem assiste uma vez vai querer assistir 2, 3, 4, porque o futsal é eletrizante, é, é, cara, eu sou suspeito a falar, porque eu escolhi o futsal, né, eu tive a oportunidade de jogar campo futsal, escolhi o futsal pela... Cara, é... Mas esse momento de decisão é que você tava onde, no Brasil, em que lugar que você tava? Eu tava entre jogar no Grêmio, eu tava no Grêmio na época, tava no Grêmio, tava um mês no Grêmio, e começou o estadual, na, de futsal de Santa Catarina, sub-17, e começou o jogo, lá era rodada tripla, né, era um jogo na sexta, de noite, um sábado de manhã, um sábado à tarde. Com 17 anos, a gente aguentava tudo, né, então, aí eu tava na quinta de noite, lá em Porto Alegre, e conversando com os meus amigos, na época eu acho que era o Orkut ainda, não lembro, e eles, cara, vai começar a estadual, vai começar a estadual, não sei o que, e aquilo me tocou no coração, e eu falei, vou embora, eu quero jogar futsal, eu gosto mais de futsal mesmo, e foi ali que eu escolhi o futsal. É, porque é curioso, eu falei com o Roncalho, que, pô, foi aniversário teu aí, por um tempo aí, né, e eu falo, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul são desses lugares que dá pra escolher, né? É, isso é, a gente, pô, graças a Deus ali, Santa Catarina, a gente tá bem servido, assim, né, no esporte, né, então, tem que agradecer muito ali a cidade de Blumenau também, que com 17 anos saiu dali formado pra jogar em qualquer lugar. É, bem legal, e é o que a gente fala, se expande um pouco mais que o estado é muito forte, então permite que tenha essa continuidade, né, você poderia ter mais essas opções. São Paulo, que é um estado tão rico, não tem um futsal tão forte e espalhado, assim, né, poderia ser essa opção pra muita gente, né, então é... Verdade, eu sempre, eu sempre digo, cara, que deveria ser obrigação, deveria ser uma regra, todo time adulto tem que ter sub-20, sub-17, até sub-13, no mínimo, porque é daí que gera o fruto, né, é daí que vem os jogadores, e acaba perdendo essa essência porque, hoje em dia, os times não tá mais tendo, né, a categoria de base, então, é porque também é complicado, né, pra manter. A gente sabe que, infelizmente, pela visibilidade, o futsal não traz muito retorno, então, tá cada dia mais difícil pra se arrumar patrocinadores, pra arrumar investidores, então, hoje em dia, quem investe mesmo é quem gosta mesmo, realmente, e isso é complicado pra nossa modalidade, assim, né, mas se tivesse a categoria de base, com certeza, seria bem melhor pra todas as equipes e todos os estados aí, né. Sim, é, porque, né, e a questão dos estaduais, né, uma coisa que quando eu falo com um cara de campo, é que eles falam, sai do Brasil muito mais porque é de calendário, calendário é difícil, uma liga nacional, ou o time tá, costumam ser dos mesmos estados fortes, quem não tá num estado desse, não tem o calendário, né. É, realmente, é, fora, eu não sei contar, tem São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ou... É, verdade, verdade, isso é complicado mesmo. Deveria fazer um campeonato brasileiro, né, de futsal, né, se todas as equipes que tem o futebol de campo, ele tivesse futsal, seria maneiro pra caramba o futsal. É, ou níveis regionais, sei lá, tem muita coisa ainda pra fazer, não sei agora, com mudanças que estão acontecendo, o que dá pra fazer, porque talento não falta, até porque todo mundo migra de um lado pro outro, né, então até ajuda muito no desenvolvimento do cara do campo, né, sempre foi o caso, né. Exatamente, talento não falta, cara, é incrível. Pessoal, o povo lá do Nordeste também, tu vê aí agora o Ceará ganhou a capa do Brasil, do Ceará do Brasil, né. Então, cara, tem muito jogador bom, tem muita equipe boa no Brasil, e o que falta realmente mesmo é visibilidade, é investimento, investidores, e infelizmente a gente sofre com isso. Agora, vamos lá, vamos falar de Cazaquistão um pouco, porque eu já falei com o João Paulo, já falei com alguns jogadores do campo, e João Paulo tá se naturalizando tudo, e, cara, todo mundo fala muito bem como jogador de campo, né, e, mas como é que é o futsal lá, como é que, tipo, existe um karate muito forte, mas, não sei se você tem essa resposta, mas o povo joga futsal normalmente lá, como é que surgiu esse desenvolvimento pra estar num nível tão bom como tá numa Copa do Mundo, né? Cara, isso começou lá atrás, né, isso com o Cacau ainda jogando, né, começaram a trazer mais brasileiros pro Cazaquistão, né, eu peguei já uma época muito boa, que já tava bem desenvolvido o futsal, né, eles já tinham sido terceiro colocado num europeu em 2016, eu cheguei em 2017 no Cazaquistão, e eu já peguei o futsal bem evoluído lá, cheguei lá, fiquei abençoado, assim, né, porque todo mundo fala Cazaquistão, já pensa Afeganistão e, né, coisa ruim, não é? Aqui no canal você fala, é um país que eu devia me bancar aqui, porque eu falo tão bem que isso. Exatamente, exatamente, e é um país super desenvolvido, super organizado, e, cara, o futsal lá é muito organizado, mas sofre também com essa falta de investidores, né, no futsal também, e é igual, é exatamente o mesmo problema que o Brasil tem, né, então, hoje tem apenas seis ou sete times na liga, mas isso vem melhorando a cada ano que passa, e estão levando mais brasileiros, agora tem uma nova regra que eles aceitam russo, bielo-russo, eu acho que ucraniano também, como local, e isso tá dando uma fortalecida legal nos times e na liga, assim, né, tá elevando o nível pra melhor, assim. É, mas é impressionante, porque você vê que fazendo intercâmbio planejando direito, dá pra fazer algo grande, né, tipo, até pra outros portos aqui no Brasil, enfim. Muita gente tenta fazer o que eles fizeram também, mas ninguém chegou num quarto lugar, numa semifinal e quase tava numa final, né. Ah, exatamente, é trabalho, né, cara, a gente também, a gente trabalha muito, né, eu estive lá no Cazaquistão, lá no Karate, dois anos, sei como é que eles trabalham lá, qual é a forma de trabalho, e eles, né, temos também um bom treinador, o Kaká, temos o melhor goleiro do mundo, né, temos o melhor back do mundo, pra mim, o Douglas, então, né, isso tudo ajuda, então, a gente tem uma equipe muito boa, e vem colhendo os frutos muito bons aí, e como eu falei, estão muito confiantes pro europeu. Bem legal, vai falar, que nem falei com o final aí do Azerbaijão, quero falar com mais brasileiros aí que espalham, o futsal tem isso muito, acho bem legal também, mas acompanhando bastante a liga aí, que vai ser puxado, é um desafio interessante, que há um tempo o Aliposo Murcia tá nessa pressão, mas é, se você gosta de um bom desafio, acho que vai ser bem interessante essa temporada pra gente. Vai, 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 tô ansioso, tô ansioso, cada jogo eu quero aproveitar ao máximo, já vi que é muito competitivo, né, então, é bom, gosto disso, é meu estilo de jogo, então, tô bem ansioso mesmo já pro próximo jogo também, trabalhar essa semana, corrigir os erros, e vamos pra cima. Maravilha, maravilha, pô, brigadão uma vez mais, quase meia-noite aí em Múrcia, Múrcia que tem em campo muito time tradicional, que não tá no melhor momento, e também tem essa pressão, que já foram lugares muito fortes de campo, né, não sei se a cidade vive essa tensão de, pô, tem potencial econômico, tem história, mas não vai, né, não sei se... É, eu acabei de chegar aqui, mas deve ter essa angústia, né? Deve ter, com certeza, porque eu vi que o povo é bem apaixonado, né, pelo futebol, pelo futsal, eles, pô, são super organizados aqui, cara, pô, fiquei de cara mesmo, assim, pela forma que me trataram, pela forma que conduziram a negociação, a forma que me apresentaram, pô, fui apresentado dentro do El Corte Inglês, né, uma coisa que, pô, o El Corte Inglês aqui é uma loja super... É a loja da Espanha, né? É, então, tipo, cara, fiquei muito abismado mesmo, assim, com toda a estrutura, assim, é legal pra caramba. Bem legal, quero dar visibilidade pra muito mais caras, eu, que nem eu falei pra ti fora da hora, eu fico feliz que o futsal me abre porta, já com os caras de nome muito pesado, que nem o teu, mas vou falar com todos os outros, inclusive com os caras de ligas menores, que são caminhos também. Porque o Brasil, na liga futsal, tem os grandes times, mas, assim como no campo, é difícil viver de futsal aqui, né? Então, é, de repente, no mundo, gera oportunidade pra galera. É, hoje em dia, tá difícil de viver do futsal em qualquer lugar, né, cara? É, pô, a gente veja aí vários amigos aí ralando aí pra ganhar um dinheirinho, né, legal aí no Brasil aí, cara, é complicado pra caramba mesmo, e não é à toa que tá todo mundo querendo vir pra fora agora, porque... Até a moeda tá trazendo muita coisa. A moeda até deu uma supervalorizada, e, cara, a gente precisa pensar, né, na nossa família, né, a gente não tá só por hobby aqui, né, a gente, é nosso trabalho mesmo, a gente quer, a gente tá nesse esporte pra mudar a nossa vida, então eu sempre falo pra todos os meus amigos que estão no Brasil, cara, se tiver a oportunidade, vem embora, porque o Brasil, infelizmente, tem uma liga superboa, mas pra nossa família não tá ajudando ninguém. É, não, alguns caras estão muito bem, mas é que nem no campo, mas é uma minoria, né, então... Minoria, minoria, é 2 ou 3%, e olha lá. Sim, então isso eu quero mostrar da mesma sequência do que tem no campo, e também descobrindo que aos poucos tem muito brasileiro em função em tudo quanto é canto, você abrindo essa porta após o papá do mundo, quero falar com os brasileiros do Japão, Estados Unidos, de outras seleções também, e aos poucos falando com os demais, mas fico felizasso de voltar com o pé direito aí, pós o papá do mundo contigo. Cara, eu que agradeço a oportunidade, se precisar, estamos aí sempre, se quiser bater um papo aí, tiver umas perguntas aí, só mandar que estamos aí pra responder. Fechado, fechado, canal aberto pra ti também, pros outros, porque eu gosto de acompanhar as trajetórias e... Fala muito além do jogo, né, eu falo, o jogo é um detalhe, é um gancho. Sim, sim. Legal, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Bom, eu que agradeço e boa noite aí pra ti. Valeu, boa noite, Deus abençoe. Você também, tchau, tchau.